O projeto surgiu em 2015, com a demanda de vários alunos aqui da Educação Física. Ele foi aprovado pela congregação da EFD. Foram surgindo as demandas durante a prática e, por fim, hoje a gente já tem aula todos os dias. Quando eu vim estudar aqui na universidade, achei esse projeto aqui, me interessei e, desde então, venho fazendo parte. Eu gosto do projeto daqui porque é diferente do que eu encontro na academia lá fora. Aqui dentro, a filosofia que é aplicada ao jiu-jitsu tem uma mentalidade pedagógica. O aluno tem que sair daqui sabendo dar aula como professor de jiu-jitsu. Então, a gente prepara ele com argumentos e com conhecimentos teóricos e técnicos para que ele possa executar da melhor maneira possível a sua prática. Então, o nosso certificado aqui é um certificado reconhecido pelas entidades que representam o jiu-jitsu fora da UFRJ. A primeira coisa que a gente aprende é como se defender. Mas não é como se fosse uma defesa pessoal aqui. Aqui é a defesa das quedas. A gente começa praticando rolamentos, praticando defesa de quedas. Aí, depois, sim, a gente começa a praticar finalização, começa a aprender sobre as regras. A segurança para a gente é primordial. A gente entende que o companheiro de treino é o nosso bem mais precioso. Aqui a gente não tem gênero, não tem cor, não tem peso. Então, todo mundo se sente acolhido aqui. E com uma forma amorosa, uma forma pacífica, onde a gente entra no tatame, a gente briga para estrangular, para poder fazer o armlock, para poder encaixar o mata-leão. Mas depois a gente se abraça, a gente se beija, a gente troca carinhos e a gente se torna amigo. A gente faz os treinos assim, pesados. Mas, no fim, todo mundo é companheiro, sai daqui, vai para o Bandejá almoçar. Nós recebemos alguns estudantes de outras nacionalidades, mas o nosso grande objetivo é levar a demanda externa, para que a gente possa sair dos portões da UFRJ. Vai ser algo que vai habilitar demais o nosso projeto. A maior parte dos alunos é da educação física, mas alunos de outros cursos, nós temos aqui também funcionários, professores, todos podem fazer parte aqui do nosso treino. Se você está precisando de um ambiente para fazer novos amigos, aprender a se defender, esse é o local ideal. Faça parte, se vier fazer, certamente você vai praticar Jiu-Jitsu para o resto da sua vida.